A Rádio Nacional passa a apresentar um novo programa com oferecimento de Belbril Belbril, Belbril, Belbril Que faz fácil toda sujeira difícil e apresenta o Gente que brilha Escrito por Cláudia Ver E apresentado por mim, Henrique Nascimento Gente que brilha Vai lembrar a ação mágica de Belbril Passe Belbril na panela e diga Panela, você é quem brilha Yumi! Mais uma morte trágica em nossa cidade Vamos falar agora com o nosso repórter de rua Alan Lima, que traz as informações O que aconteceu, Alan? Conta pra gente Olha só, Cássia, as informações são controversas ainda, mas tudo leva a crer que foi bala perdida Muitas pessoas se revoltam com a ação da polícia Vamos ouvir aqui o que o pessoal tem a dizer Ah, bandido bom e bandido morto Pô, seguinte, com certeza esse pivete morto é bandido Gente, a violência tá de mais de 33 homens, estupraram ela Isso é um absurdo Ah, esses moleques sempre puxam a bolsa da gente A Rádio Nacional passa a apresentar um novo programa No programa Gente que Brilha de hoje Aracide Almeida A Dama do Encantado Acompanhada do violonista Reinaldo Amâncio Quando o apito Da fábrica de tecidos Vem ferir os meus ouvidos Eu me lembro de você Mas você anda Sem dúvidas, bem zangada E está interessada Em fingir que não me vê Você que atende ao apito Vô, vô, acorda, vô Gente bonita, gente querida Você já ouviu isso, não? Não, não Vô, conta mais história E mais um programa Você sabe mais cedo, é isso? Ah, conta mais história, vai Uma história Você quer ouvir uma história? Quero Então o seu povo vai contar uma história bem rapidinho pra você, tá? Uma história linda do meu net Liga e deixe o seu recado Para o nosso programa Mais cedo do que eu vi aula O Rio de Janeiro É O Rio de Janeiro Que dá saudade E pra começar nosso passeio musical Um samba maravilhoso dele Noel Rosa Viu? De mim? Essa cantora tinha uma voz maravilhosa Um rogô de ouro E ela cantava numa rádio Rádio nacional E qual que você mais gostava? Eu gostava de um programa chamado Gente que Briga Mas só Porque quando ela cantava O seu vô Começava a ter de olhar o violão E acompanhando ela cantando, sabe? Ah, o seu vô aqui Ia muito trabalhar lá, sabe? Aí eu queria ser Um músico daquela rádio Um artista Só pra estar perto dela E tocar com ela Então vamos lá na rádio Vamos? Ah É, Gabriel Infelizmente A rádio fechou Não existe mais Ah, talvez ela existe sim Vamos, vamos Talvez ela esteja aberta A gente não vai saber se a gente não for Você acha? Sim Eita, bem Podemos fazer o que você quiser Mas você vai lá E pede a tua mão Segura, moleque Ah Eu não falei Que a rádio não está funcionando? Mas se as coisas da rádio estão aqui Então ela pode voltar a funcionar Sônia 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 é como eu Vai pedir a rádio igual As coisas melhorem E mais gente vai poder ouvir Vamos na praça? Vamos lá Vamos lá Olha 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 O futuro só tem coisa boa, avô Eu sei E esse é o futuro que a gente quer Cheio de coisa boa Mas eu sei o que você está querendo agora E fica alegre Olha 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 Para você comprar um picolé Obrigado, avô E aí O beijo do lobô? Hã? 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 Vai lá, moleque Yumi! O meu avô fala muito de você É? Seu avô é um músico maravilhoso A rádio está funcionando? Claro que tá Você quer ir lá? Quero Então vamos Cidade de amor e aventura Que tem mais doçura Que uma ilusão Cidade mais bela que o sorriso Maior que o paraíso Melhor que a tentação Cidade que ninguém resiste Na beleza triste De um samba canção Cidade de flores Sem abrolhos Que encantando nossos olhos Prende o nosso coração Cidade notável Inimitável Maior e mais bela Que outra qualquer Cidade sensível Irresistível Cidade do amor Cidade mulher Cidade de sonho E grandeza Que guarda riqueza Na terra e no mar Cidade de céu Sempre azulado Teu sol é namorado Nas noites de luar Cidade padrão De beleza Foi a natureza Quem te protegeu Cidade de amor E sem pecados Foi juntinho O corcovado Que Jesus Cristo nasceu Cidade notável Inimitável Maior e mais bela Que outra qualquer Cidade sensível Irresistível Cidade do amor Cidade mulher